Gente, olha quem é que tá aqui, ó, a Mel, querendo devorar o meu pé. Olha só o tamanho que ela ficou, hein? Dois meses depois, olha só. Oi, Mel! Olha o brinquedinho que ela mais gosta ali, ó. Aquele sorvetinho, ó. Olha como que tá a sapeca. Né, Mel? Olha só, como tá a sapequinha essa cachorra. O negócio dela é ficar brincando, ó. A alegria dela é ficar aqui no quintal brincando e arrancando minhas plantas, olha. Essa Mel tá danadinha, viu? Mas vamos ao que realmente interessa. Mas antes eu queria mostrar aqui pra vocês essa mudinha aqui de Dama da Noite. É aquela que a gente recuperou que tava praticamente morta, lembra? Olha só, já tem aqui novos pontinhos, saindo novas folhas, olha. Foi uma recuperação boa. Eu utilizei aqui o NPK 10-10-10, tá bom? Uma colher de sopa. E a recuperação foi fantástica, porque essa planta tá linda. Agora depois eu vou fazer uma poda aqui, ó. Retirar essa parte de cima, que já tá praticamente morta. E deixar as outras folhas saírem aqui. Mas a recuperação foi 10, olha só. Ficou bem bonitinha. Então vamos lá pra fazer nossas mudinhas aí de suculentas. Não precisa muito, somente um vaso simples desse aqui com terra. Pra ver quem é que tá me ajudando no vídeo, é o Nino. Tá ali só descansando. Então o que a gente vai utilizar é somente a terra e folhinhas de suculenta como essa daqui, ó. Você só vai fazer isso aqui, retirar dessa maneira, ó. Puxando a folhinha da suculenta. Aqui é uma cascata que eu fiz há algum tempo. Tá bem grande já aqui no pote de margarina. E tem outras aqui, ó. Outra cascata. Então, retirou aqui a folhinha, basta colocar aqui na terra. Dessa maneira. Você vai colocando as folhas assim, ó. E com o tempo ela vai começar a criar raiz aqui, ó. Dessa maneira. Então eu vou retirar algumas folhas aqui pra completar esse vasinho. Depois que você já separou as folhinhas, é hora de molhar dessa maneira aqui, ó. Feito isso daqui, você vai deixar ela descansar. Você pode colocar aqui por cima aquele filme PVC. E aí vai fazer como se fosse uma estufa. Isso consegue acelerar esse processo. Mas se quiser, você pode deixar dessa maneira aqui, ó. Você vai colocar a água dessa maneira que eu coloquei. Aí uma vez por semana é o suficiente. E aí daqui a alguns dias você vai ver o resultado. E depois de alguns dias, olha só o resultado. Você vai ter isso aqui, ó. Novas mudinhas de suculenta. Como essas aqui, ó. Então essa folhinha maior aqui, ela vai se desgastando, vai ficando murcha. Mas vai dando origem a isso aqui, ó. Uma nova muda de suculentas. Então você pode estar fazendo isso aí pra reproduzir suas mudinhas. Pode também estar fazendo pra vender. Hoje aumentou muito aí o valor das suculentas, das plantas. Aumentou o valor de tudo, né. Perante a crise que a gente vem passando. Então esse é um modo legal aí de você reproduzir suculentas. Eu faço isso também aqui com essa outra. Tenho diversas suculentas aqui. Vou mostrar ali pra vocês algumas. Mas é isso aí, pessoal. Nunca comprei suculenta. Sempre faço minhas próprias mudas. Olha só uma outra bem legal aqui que eu tenho em vaso. Também é possível fazer mudas a partir das folhas. Ela cresce bem, fica bem legal. Olha só a grossura desse tronco aqui, ó. Quando eu plantei ela era bem pequena. Então eu venho fazendo mudas dessa daqui também. Que é bem fácil. Olha só. Imagina quanto que não vale uma suculenta dessa aqui na feira. Aqui, ó. Tenho mais outra quantidade. Olha só. Ela começa a se reproduzir que vira como se fosse uma praguinha, ó. Aí eu vou jogando nos vasos aqui, ó. E ela vai dando sozinha. Vai crescendo sozinha. Então aí é muito fácil pra você reproduzir. Qualquer um pode ter em casa. Não tem segredo nenhum. E é isso aí, pessoal. Espero que essas dicas tenham realmente ajudado vocês. E que vocês possam reproduzir bastantes suculentas. Então, vou ficando por aqui. Dá tchau aqui, Nino. Ele não tá ficando junto com a Mel ainda, tá? Porque eu preciso castrar a Mel. Mas olha aqui o danadinho, ó. Tá aqui doidinho pra brincar com a Mel. Né, Nino? E você, Mel? Dá tchau aqui, Mel. Ó. Ela fica só daqui olhando pro Nino, ó. Doida pra brincar também. Né, Mel? Mel? Mel, ô Mel. Olha a carinha da mocinha aqui, ó. É a primeira cachorrinha que eu tenho, ó. Primeira fêmea. Ela gosta de ficar aqui na escada, ó. Descansando. É a primeira cachorrinha que eu tenho, ó. 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 Tchau, tchau.